Olá amigos, tudo bem? Você é capaz de responder 8 questões de adivinha? Anote a sua pontuação, e vamos começar! Pergunta 1. Tem dentes, mas não come. Item A. Um rato. Item B. Um rabanete. Item C. Um pente. Item D. Um peixinho. Se você respondeu um pente acertou. Pergunta 2. Anda com os pés na cabeça. Item A. Um boneco. Item B. Um chinelo. Item C. Um passarinho. Item D. Um piolho. Se você respondeu um piolho acertou. Pergunta 3. Quanto mais você tira, maior ele fica. Item A. Um buraco. Item B. Uma montanha. Item C. Um balão. Item D. Uma bola de neve. Se você respondeu um buraco acertou. Pergunta 4. Passa diante do sol e não faz sombra. Item A. O vento. Item B. Um espelho. Item C. Um avião. Item D. Um balão. Se você respondeu um vento acertou. Pergunta 5. Sempre se quebra quando se fala. Item A. O silêncio. Item B. A promessa. Item C. A confiança. Item D. A luz. Se você respondeu um silêncio acertou. Pergunta 6. Tem quatro pernas mas não anda. Item A. Um leão. Item B. Um sapato. Item C. Uma cadeira. Item D. Um livro. Se você respondeu uma cadeira acertou. Pergunta 7. Fica cheio de boca pra cima e vazio de boca pra baixo. Item A. Um saco de batatas. Item B. Um balde. Item C. Uma xícara. Item D. Um chapéu. Pergunta 8. Abre quando a chuva cai. Item A. O carro. Item B. O termômetro. Item C. As árvores. Item D. O guarda-chuva. Se você respondeu guarda-chuva acertou. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima.